E aí galera, vou fazer um vídeo aqui pra essa galera massa de finaliano. E aí galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Essa voga na quinta-feira para quem for viajar. Alô galera do bato, bota de feira. Essa voga na quinta-feira para quem for viajar. Beleza galera? Um recadinho pra vocês nesse final de ano. Se dirigir e não beba. Porque quando você viaja, tem alguém a lhe esperar. Deus que lhe abençoe. É pra você, viu? Vendo aí esse vídeo. Um abraço.